Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo de God of War, dessa vez para a nossa estreia da nossa nova série Game vs. Mito, onde eu vou contar a história dentro da mitologia nórdica e ela contada dentro do game e as suas diferenças. Para começar, o Muro de Asgard, lembram que eu trouxe já esse vídeo para vocês, nas nossas teorias como ele foi construído e a chave para a gente entrar em Asgard no próximo God of War. Vamos contar essa história? Dentro do jogo, dentro da mitologia, as diferenças e Loki, ele pode ter voltado do futuro sim e já estar nos tempos de Atreus e Kratos, vamos conferir? Só que antes pessoal, não esqueçam do like para fortalecer, sejam bem-vindos os novos inscritos e sejam bem-vindos todos vocês, o sininho das notificações, vamos lá pessoal. A história dentro da mitologia nórdica começa quando os deuses decidem construir o Muro de Asgard para que o seu reino ficasse mais protegido, já que Thor nem sempre estava por ali para intimidar os seus inimigos, que eram muitos. E é então que aparece um viajante e se propõe a construir esse muro, melhor, em tempo recorde. Só que se ele conseguisse construir o muro dentro desse tempo recorde, ele ficaria com a mão da belíssima Freya. É lógico que os deuses recusaram a proposta ultrajante. O prazo do construtor era de um ano e é nesse momento que o Loki entra na história, ele faz a seguinte proposta para os deuses. Vamos fazer o seguinte trato com o construtor, se ele não terminar no prazo de um ano, ele não vai ter direito a nada, já que Loki julgava impossível ele construir a muralha dentro de um ano. E até lá ele vai ter construído a maior parte e caberá apenas aos deuses de Asgard finalizar essa construção. Convencido por Loki, os deuses apresentaram a proposta para o construtor, o construtor que aceitou os termos e imediatamente começou a trabalhar. Ele era muito forte e carregava as pedras nas costas. Ele tinha a ajuda de um cavalo também que buscava para ele as pedras de uma pedreira bem distante. A muralha estava sendo erguida rapidamente. Apesar do pouco prazo, o construtor já estava praticamente terminando a sua obra. É nesse momento que Odin fica furioso e culpa o Loki, com medo dele perder a aposta com o construtor e perder a deusa Freya. É aí então, meus amigos, que o grande Loki, o mestre da trapaça, entra em ação. Ele bola um plano, ele percebe que sem o cavalo, o construtor não conseguiria terminar a sua tarefa a tempo. E é nesse momento que usando seus poderes, ele se transforma numa belíssima égua. Loki consegue seduzir o cavalo do construtor que fica fascinado por ele, indo atrás dele, louco de desejo. Ele, uma égua, louco de desejo. E é nesse momento que os dois somem no horizonte. E sem o cavalo, o construtor falha miseravelmente, não conseguindo entregar os muros de Asgard no prazo estabelecido. O construtor simplesmente se revoltou contra os deuses. E é nesse momento que ele joga o seu manto fora, se revelando um gigante. Nesse momento ele amaldiçoou os deuses de Asgard. Ele partiu pra cima, o ataque é nesse momento que o Thor, com seu martelo, esmagou a cabeça do gigante. Depois desse evento, os deuses terminaram o muro de Asgard, deixando assim o seu reino totalmente seguro. Muito tempo se passou após o retorno do Loki, que estava desaparecido. E depois que ele voltou, ele trouxe com ele o potro de oito patas, ainda pequenininho, o Sleipner. Que depois ele deu de presente pro Odin, sendo o cavalo mais forte e mais rápido dentro da mitologia nórdica. Com a seguinte condição, que o Odin e ninguém ficasse sabendo da origem do cavalo de oito patas. Agora que a gente conheceu a história dentro da mitologia nórdica, a gente vai passar por ela dentro do jogo. E vocês vão perceber que todos os personagens estão inseridos nessa história dentro do game com algumas modificações. Só que tem um personagem que a gente não vê dentro dessa história do game. Eu tenho uma teoria pra isso e vou falar pra vocês logo depois da história, que é o Loki. Vamos conferir? Ah, herein lies the tale of Thormur, the doomed stonemason. Thormur the Giant, a Jotun, was the greatest mason the realms had ever known. Hoping to save his people from Thor's campaign of destruction, the elder giant toiled day and night, building a massive wall around Jotunheim. But finishing it alone was nigh impossible. He hoped to enlist the help of his only son, Krimthur. But the boy had the heart of a warrior, not a builder, and refused to complete the tasks set forth by his father. Perhaps the mason had too much fear, or his son too much pride. Either way, the frustrated Thormur let out a bellow so loud it uprooted trees in the nearby woods. Then their quarrel came to blows. Eventually, Krimthur ran off into the night, forsaking his father one last time. Thormur gave chase, only to find himself lost and alone in Midgard. His desperate cries never found the boy, and instead drew attention of another lurking in the darkness. Thor. Their battle was fierce but decisive. A blow from Thor's hammer caused Thormur to fall on his own chisel, driving him straight through his skull. He landed upon a village, crushing its inhabitants who were known for worshipping the Vanir god Njord. His fall released a great burst of hazing energy, cloaking the landscape in snow and ice for miles in every direction. Thor always took credit for planning all this. But the truth is, the sweaty ballbag just got lucky. Their father-son quarrel forever changed the landscape of Midgard. The Deadstone Mason lies there to this day, an everlasting reminder of Thor's brutality, and the consequence of a son who dares betraying his father. Mimmy, você nunca contou o que houve com o filho do construtor. Hintor, filho de Thormur? Depois de concluir a obra-prima do pai, o grande muro de Ohtonhain, ele só queria fazer os Aesir pagarem por seus crimes contra os gigantes. Ele já quis enfrentar Thor, mas a tragédia trouxe sabedoria e astúcia a Hintor. Ele notou que os muros de Asgard eram frágeis, pois nenhum deus Aesir se dedicaria a um trabalho tão cansativo. Então, Hintor se disfarçou de um homem comum e fez uma oferta aos Aesir. Ele construiria majestosos muros, e se não terminasse ao fim de duas estações, o seu trabalho seria de graça. Se ele conseguisse, só queria uma reunião com a deusa Freya. Odin concordou, sabendo que era impossível, mas intrigado com o estranho. Hintor terminou rápido, é claro. Ele tinha sido bem treinado pelo pai, e tinha a ajuda de um cavalo mágico que buscava as pedras. Odin não ficou nada feliz por ter perdido a aposta, mas pareceu cumprir a sua parte do acordo. Freya foi encontrar o construtor, e para sua surpresa, ele só queria sussurrar algo no seu ouvido. Depois disso, ele foi embora de Asgard, e quando encontrou Thor esperando nos portões de Midgard, sabia que tinha sido enganado. Mas ele não ligou, pois tinha concluído seu plano. Sério? O que ele disse para Freya? Só ele realmente sabe, mas eu tive muito tempo para desvendar. Hintor sabia que Freya abominava os Aesir, apesar de ser esposa de Odin. E acho que lhe contou o segredo das defesas de Asgard. Ele deve ter deixado alguns pontos fracos, estruturais ou mágicos, que podem ser explorados no Ragnarok, quando Surte aparecer para queimar Asgard. Ou antes. Agora que a gente conferiu as duas histórias, a história da mitologia e a história da mitologia dentro do jogo, a adaptação, a gente repara aí duas grandes mudanças. Primeiro que o construtor, no jogo, ele conseguiu terminar o muro, ele conseguiu terminar o seu trabalho. E a diferença também, uma das principais diferenças, é que o Loki não está nesta história. Porque essa história aconteceu, eu acho que provavelmente antes do Atreus nascer, ou mesmo que ele já tenha nascido, ele é apenas um garoto, o Atreus, que é o Loki. Agora falando das linhas do tempo, agora eu vou numa teoria que é uma imaginação minha, uma percepção minha do jogo e uma intuição. Eu não tenho nada, nenhuma base para eu me apoiar, além de que eu acredito nisso, que isso pode, pode acontecer. Eu fico imaginando que, se na adaptação da Santa Mônica, esse cavalo mágico, ele citou na história, que estava ajudando ele, seja o Loki. O Loki que voltou do futuro, o Loki Atreus, que voltou do futuro, na outra linha do tempo, junto com a cobra Jormungandr e Fenrir. Pode ser, porque não tem o Loki na história, tem todos os personagens, o construtor, que é um gigante, Odin, os deuses, o muro. Só não tem o Loki, porque o Loki é apenas uma criança, o Atreus. Agora eu fico imaginando isso, porque a gente já pensou, a gente já teorizou, que alguém está fazendo as mudanças, além do Kratos, dentro da mitologia nórdica, para eles vencerem no Ragnarok. E a gente já cogitou Tir, Laufey, Loki, pode ser que seja o Loki, porque ele terminou, um fato importante, ele conseguiu terminar a obra, entregou para os deuses, conseguiu falar com a Freya e passar para ela o segredo. As fragilidades no muro que ele construiu para entrar em Asgard, quem está trabalhando em função dos gigantes, teoricamente, seria o Loki. Então, eu acredito que pode existir essa adaptação, e se existir, vai ser muito legal, porque apesar do cavalo mágico, ele existir, esse cavalo que ajudava o gigante, ele não é nenhum personagem assim, tão grande, tão enorme, dentro da mitologia. Então, como a história importante tem o Loki na mitologia e na história contada no jogo até agora, até onde a gente sabe não tem o Loki, pode ser que exista essa adaptação aí, e a gente tem a confirmação de que o Loki do futuro, o Atreus, realmente está no jogo, e vai ser demais. Bom, galera, mas por enquanto é isso, não esqueçam de me dizer nos comentários o que vocês acharam do nosso primeiro episódio, Game vs. Mito. Eu acho que vai nos ajudar muito a entender a mitologia nórdica e a adaptação dela dentro do jogo, e nos ajudar a entender mais o jogo, para que a gente possa teorizar mais, e chegar aí às respostas que tanto queremos. Acho que vai ser muito interessante essa nossa jornada durante essa série, e lógico que eu conto muito com o apoio de vocês, então não esqueçam de compartilhar, deixar o like, que é muito importante, comentar, lógico, vou esperá-los, eu sempre procuro ler todos os comentários, tá bom? Mas por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha, se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se para muito mais sobre God of War e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir, galera, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.